Nos primeiros mandatários vão indicar que seis grupos de nossa comunidade vão conhecer o aumento salarial em julho, mas tem uma espécie de dois grupos que aparecem, que não podem pedir para me apagar uma explicação a respeito. Por exemplo, indicar que esse grupo que está trabalhando no mundo de ensino, também vai conhecer um crescimento parcial, mas nós sabemos que o 6% vão pagar desde o primeiro de julho e o primeiro de anuário de 2025 é o outro 5.7% vão pagar. Mas eu me pergunto, a parte interrogativa, que não está claro para me dizer se esse trabalho está aplicável também para os trabalhadores e também para os trabalhadores administrativos de escola, para o qual trata de um emprego de fundação. O primeiro ministro indica claramente que o país ruba apõe um cálculo de 2.88 milhão, para a fundação, e a fundação não é aqui, por meio da remarca, para fazer uma petição para o AXI, não, a petição é que é aprovada, a base de essa aqui. Mas o ministro, é o seguinte, pergunta, se a fundação não é aqui, imaginar se a fundação, está dependendo, 100% for de subsídio do governo, e por operar, com factível essa aqui, lotar, para o qual, o outro ano que a gente vai suprimir, é 5.7%, mas o ministro do presidente, precisa clarificar, que em anuário 2025, cada um de fundação não, mas se procurar para pagar no emprego, e o aumento de indexação. Mas não é lógico, todos os ministros do governo, de Aruba, mas se o ato, é que tem factibilidade, que tem, por exemplo, um Saba, vai com um Saba, comendo que o Saba, praticamente, está 100% dependendo do subsídio, do governo, do país Aruba, para a China, e por executar, uma tarefa, com uma responsabilidade do governo, por de 1.5.7%, aqui tem que vai sair, não vai aumentar, o que tem subsídio, para que a fundação, aqui, for de 1.0, para sobrar, e agora, ele botou a queda, com discrepância, pessoal, agora que ele botou, não é 6%, que está, isso aqui, está marrando, iniciando o processo, para ver como isso, a corra e campanha, mas, um costado, é que está, para que outro grupo, de handicap, não, com outra limitação, mas, para termina, é por explicar, em detalhe, quanto, não está, no momento, aqui, e com o Rope, não, 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 um crescimento, aumento, passou, pode ser algo, mas, claro, não, não, vai receber, mais, placas, entrando, por meio de ilha, mas, se, não, por especificar, agora, é, a pessoa, não, que está, caindo, em grupo, não, aqui, está queda, de incertidumbre, do mestre, por, uma, claridade, para o exato, também, outro ponto, está, é, pensionado, Brian, tem, momento, aqui, é, pensionado, não, está, ou, reparar, se tu, lá, de 170, florim, das, com quanto, essa, aquilo vai aumentar, Kiko, Duna, é, suma, com essa, que vai aumentar, passou, a, praticamente, visando essa, e, e, é, o conceito, que nós, recebi, nós, não, podemos deduzir, com, hop, é, crescimento, está, com, quanto, é, porcentagem, de, crescimento, aqui, está. Yeah.